O meu amor, o meu amor... ...as coisas que eu gosto de... E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que não sei que fazer porque este amor é que se vai Ai não sei, não sei que fazer porque este amor é que se vai Ai não há amor, venha-me a ver se vai parar Ai gente, venha-me a ver se vai Vou amar, venha-me se vou ter echa o que este amor é que se vai E aí